O Frente a Frente entrevista o engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo. Ele fala sobre os transgênicos e biotecnologia. A sociedade mundial está contaminada por uma mitologia criada em torno dos transgênicos. Então, quando se diz que a soja entrou no cerrado graças à transgênia, se comete uma injustiça com relação ao desenvolvimento de variedades adaptadas ao cerrado. Aqui na sociedade urbana, nós temos a impressão de que o problema dos venenos é um problema rural. Que a sociedade em geral não tem ainda consciência do que significa o veneno na mesa. Essa consciência não é bem interiorizada, porque se criou na nossa concepção a ideia de que existe uma ingestão de ar aceitável de veneno. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite.